A Universidade Estadual do Maranhão realizou nesta segunda-feira o segundo dia do processo seletivo de acesso à educação superior 2021 para 20.271 candidatos. Este ano, a UEMA dividiu em dois dias a realização do vestibular, que teve 43.956 inscritos. No domingo, 23.685 fizeram as provas. Os alunos tiveram até as 18 horas para responder as 44 questões de múltipla escolha, mais uma redação. A redação pegou os alunos de surpresa e foi diferente da do primeiro dia. Nesse ano foi uma fase só, diferente das edições passadas, que eram duas fases. E eu acredito que por esse motivo as questões estavam mais difíceis, o nível aumentou. E para mim foi legal, foi a primeira vez que eu fiz a prova e eu fiz mais por experiência. Na prova de hoje não é o mesmo tema, as questões são diferentes e o tema da redação também. Realmente surpreendeu a redação? Surpreendeu, a redação surpreendeu. Está com uma boa expectativa? Tem que ter a fé sempre, né? O Paes 2021 teve provas realizadas em 23 municípios do Maranhão e ofereceu 4.080 vagas, sendo que somente a Uema Sul ofertou 855 vagas. A previsão é que o resultado final seja divulgado no dia 6 de agosto. Suita 1,ished por dia 15,8 mil ven aktivista. 4.003.